Fala meus lindos, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu quero comentar um pouquinho sobre a galera que tá, tipo, reteando o Tears of the Kingdom. Tem muita gente que está elogiando também, mas tem muita gente, eu tô recebendo muitos comentar da galera, tipo, desmerecendo total o jogo, por causa de que ele é parecido com o antecessor. É exatamente a mesma história, cara, se repetindo igualzinho, e até a situação é muito parecida com o que aconteceu com o God of War Ragnarok, tá? E eu quero comentar um pouquinho sobre isso aqui, tá? Então, antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscreve no canal, se você quiser participar aí pra ganhar um Play 5 aí, por menos de um real, acessa o link que tá aí na descrição, beleza? Corre lá, porque daqui a pouco vai começar a acabar. E, vamos nessa! Então, né, primeiro, antes de mais nada, eu preciso dizer que eu não acho que o Zelda, ele é uma DLC. O jogo tá muito divertido, tá muito legal, tô gostando muito do jogo. E, assim, a galera, acho que é meio, sei lá, super errado você gostar do Zelda e você, sei lá, criticar a Nintendo. Eu acho que a Nintendo tem uma das piores posturas de empresas de jogos em relação à precificação, em relação à falta de localização. O Zelda sofreu desse mesmo mal 70 dólares no jogo de geração passada. É um jogo que não tem legenda de PT-BR. Então, assim, é óbvio que eu vou continuar criticando a Nintendo. Eu critico a Nintendo, né, aqui. E eu comparo muito a Nintendo com a Apple. Tá toda quebrada essa capinha. Comparo muito com a Apple. Eu adoro o sistema operacional da Apple. Eu, pelo menos, atualmente, não penso em voltar mais pro Android. Eu gosto muito. Funciona, né? Fluido, amarradinho. É um sistema que eu gosto, tá? Mas eu odeio a Apple. A Apple, pra mim, é uma das piores empresas que tem em questão de algumas tomadas de decisões. Mas lança o negócio agora sem carregador. Aí tirou a entrada de fone de ouvido. É muito parecido com a Nintendo. A Nintendo tem decisões horríveis. Só que o produto que ela cria, a maioria deles, são muito bons. Então, eu tento, às vezes, separar isso, né? Por mais que eu critique muito a Nintendo. Eu acho que o Zelda, falando do Breath of the Wild, pra mim, foi um dos melhores jogos da geração passada. Ele é incrível. Ele lançou uma tendência, inclusive, fora ele dos mundos abertos que estavam saturados. A gente pode até fazer um vídeo depois, mas comentando sobre isso. E o Tales of the Kingdom, ele, embora importe quase tudo do jogo anterior, ele adicionou uma mecânica ali das habilidades que, cara, é muito divertido. E parece que a galera meio que perdeu ali de ver a diversão dos jogos. Não só do Zelda, tô falando de todos os jogos que são sequência. Pra, assim, falar, caramba, esse jogo é parecido, então logo é ruim. E a galera perde todo o conteúdo do jogo, toda a diversão que tem ali dentro. E eu sempre falo isso, eu avalio os jogos por conteúdo, não por ele ser parecido ou não. O conteúdo novo daquele jogo é o suficiente pra ele ser um jogo novo? Beleza, é um jogo novo. Foi igual o que eu falei com o Final Fantasy, né? Final Fantasy VII, muita gente criticou por ele ser por partes. Só que ele pegou uma parte do jogo e expandiu ela em conteúdos de um jogo completo. É muito maior, às vezes, até que um jogo, dependendo do jogo que você joga aí. Muito maior que outros jogos de 60 dólares. Então, assim, o conteúdo que tá ali dentro pra mim é válido, entendeu? Eu sempre vejo, tento ver dessa forma, o esforço da produção daquele jogo. De criar os conteúdos, né? De criar as mecânicas. Do que, realmente, se eles reutilizaram a movimentação. Se eles reutilizaram o baú, se eles reutilizaram o combate, por exemplo. É algo que eu não me importo. Porque se funcionava, não tem por que você reinventar essas coisas. Então, eu sempre avalio jogos por conteúdo. Eu sempre falo isso, né? Se tem conteúdo de um jogo novo, beleza, né? Tá válido pra mim. E aí, eu sei que muitos vão comentar aqui. Mas o Zelda, ele usa literalmente o mesmo mapa. E aí, quando eu tô vendo muita gente criticar o jogo, sem ter jogado, ou sem ter jogado o suficiente, talvez, viu apenas alguns pedaços do jogo. E, na verdade, o Zelda, ele tem o dobro de tamanho de mapa do jogo anterior. O que é bizonho, né? Então, o que aconteceu com esse jogo? O jogo, ele se passa alguns anos depois, ali, dos acontecimentos. Acho que são alguns anos, né? Do Breath of the Wild, tá? Acontece... É muito parecido com o God of War, né? Que tem o Fibu Winter, que modifica tudo. E modifica os próprios mapas. Ao mesmo tempo que ele utiliza mapas que já veio no jogo passado. Ele adiciona novos. É exatamente a mesma situação aqui com o Zelda, tá? O mapa, aconteceu um negócio, né? E o mapa, ele se modificou. Então, embora a geografia do mapa seja o mesmo, né? Você tem ainda as florestas que estão lá, clássicas, no Breath of the Wild. Cidades, etc. A geografia se mantém, né? A estrutura ali do mapa se mantém. O conteúdo dele foi todo... Assim, dá pra dizer que 80, 90% do conteúdo dentro do mapa foi recriado, foi modificado. Você tem cavernas ali que não tinha localização de itens, itens novos, NPCs. É um monte de coisa, né? As dungeons, obviamente, que não são nada a ver com o último jogo. Então, assim, tudo que tá ali no mapa foi alterado. Então, se você... Pô, eu sei tudo do Breath of the Wild. Então, eu vou onde tava aquele item lá que eu vou pegar. Vou onde tava aquele NPC lá. Não tá mais lá. Tá tudo diferente. Então, assim, a base do mapa é o mesmo. Mas o conteúdo que tá ali dentro, os caras pegaram e mexeram em tudo. Então, eles recriaram grande parte do conteúdo. Aí você vai comentar e falar... Beleza, mas ainda assim tem a estrutura do mapa, né? É quase a mesma lógica, talvez, de um remake. Que você já tem ali a história, você já tem um negócio que funciona, né? E você refaz. É quase que um remake, sei lá, né? Uma DLC, como muitos chamam. Aí que tá. Por quê que aconteceu? Por justamente eles não terem que recriar, repensar todo o mapa, né? Toda a estrutura do mapa. Montanhas, selvas, áreas de neve, etc. Por eles não terem que repensar tudo isso, sobrou tempo pra criar o abismo. E o abismo é um reflexo do mapa de cima embaixo. Só que ele é diferente, né? Ele foi... Tipo, ele é totalmente escuro. A geografia tudo muda. Os conteúdos que tá ali dentro. É tudo diferente. Não tem nada a ver. É só a estrutura um pouco parecida com o do mapa de cima. Ou seja, eles adicionaram, literalmente, o dobro de mapa de exploração que você tinha no Zelda anterior. Isso sem contar a adição das ilhas que tem no céu, que sim, é bem menor que o mapa, mas tem muito conteúdo em cima também. Muito conteúdo no céu. Então, enquanto eles pegaram essa estrutura do mapa e criaram o mapa de baixo, que é literalmente o mesmo tamanho do mapa de cima, e criaram a estrutura do mapa de cima, ou seja, o jogo tem basicamente o dobro de conteúdo que tinha o Breath of the Wild. Então, como que eu vou chamar isso de DLC? Eu acho que não dá pra chamar isso de DLC, né? E o mapa de baixo, ele reflete o mapa de cima, mas ele modifica muita coisa, né? Você, por exemplo, no mapa de cima você não tem rio, então eles modificam a área que é rio ou montanha, eles colocam umas montanhas, colocam vales, né? Você tem diversos itens, inimigos diferentes, surpresas ali embaixo, áreas totalmente diferentes, que você explora, resolve puzzles, então assim, realmente ficou um mapa novo, basicamente, a partir de baixo, que é o dobro do mapa de cima. Então, eu acho que só por isso não tem como chamar o jogo de DLC, o que eu falei, a questão é o conteúdo. Ele trouxe conteúdo suficiente, que é quase o dobro, ou pode considerar o dobro, do jogo anterior, sabe? E por isso que eu acho que é inválido chamar o Zelda Tears of the Kingdom de DLC, porque ele é parecido, sequências de jogos são parecidas, você não tem porquê você recriar o jogo se ele é uma sequência. Não tem porquê esse jogo ter um combate totalmente diferente, ter uma mecânica totalmente diferente, e até tem mecânica um pouco diferente na habilidade do Link, que dá uma diferença total para o jogo, né? Muda muito a concepção do jogo, inclusive, é algo que eu não mencionei, mas é outro ponto. Vou se chamar de DLC. Então, assim, eu não concordo que o jogo seja uma DLC, eu concordo ainda, assim, das críticas que a gente tem que fazer, preço, localização, óbvio, as paradas que a Nintendo faz, isso aí não muda nada para mim. Mas, falando do jogo, do produto em si, ele é um jogo novo, sim, tá? E está muito divertido, por sinal. A galera parou um pouco de ver a diversão, e eu entendo em partes o porquê disso, que justamente os jogos estão muito caros, então a galera quer que o máximo seja aproveitável ali, e por jogo parecer, às vezes você vê, você fala, pô, ele reaproveitou aqui, então eu estou meio que fazendo a mesma coisa que eu fiz no outro, e parece que você não está aproveitando de um produto novo, sabe? E isso acaba realmente fazendo as pessoas pensarem dessa forma, eu acho que isso muito é em parte justamente disso, dos jogos, dos preços dos jogos, que estão muito caros, né? Então eu também tento entender esse lado, só que, na minha opinião, realmente, o Zelda não é uma DLC, ele é um joguinho novo, um jogo que consegue superar o anterior, tanto em questão de conteúdo, que é muito maior, tanto na questão das mecânicas, das habilidades, que é muito mais divertido que o primeiro jogo, tá? Mas, basicamente, essa aqui é a minha opinião, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um grande beijo, um grande abraço, um beijo, papo, até a próxima, e tchau!